Olá, esse é um mês marcado por datas como o Dia das Mães e também o Dia Internacional da Família, celebrado em 15 de maio. E essa data foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de debater questões relevantes para garantir o bem-estar das famílias em todo o mundo. E família é um dos núcleos mais importantes de nossa sociedade. Ela está na base das relações humanas, uma vez que é no interior dela que as pessoas se formam desde que são concebidas. O programa de hoje é para falar sobre família. Vamos procurar entender melhor a importância dela, como ela se configura hoje numa sociedade tão contemporânea. Será que família tem um formato padrão? Como ela influencia a vida da gente? Aqui conosco em estúdio está a psicóloga clínica e domiciliar Daniela Azevedo. Ela também é especialista em terapia de casal e família, além de neuropsicologia. O Câmara Aberta está no ar. Daniela Azevedo, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Vamos falar sobre o conceito de família que passou a ser visto de uma forma mais plural. Que tipos de formato hoje nós podemos citar para exemplificar as diferenças que existem entre as famílias nesse mundo tão contemporâneo? Bem, diante de tantas recomposições que a gente vem se deparando, a família não é mais aquela vista como na sociedade anterior. A família nuclear burguesa, ela deixou de ser pai, mãe e filhos. Hoje em dia ela pode ser recomposta, pode ser do ex-marido, pode ser do novo enteado que está chegando. Então, algumas composições também fazem parte do mesmo gênero, como a gente também pode estar falando, das questões que envolvem a orientação sexual também. E sem contar que eu não preciso da figura paterna ou materna para ser família também. A avózinha, ela pode ser mãe também, pode ter uma figuração, uma referência materna. Assim como essa mãe, ela também pode ser conceituada e definida como pãe, né? Para algumas pessoas que também brincam com esse cortejo, né? Porém, a responsabilidade, acima de tudo, está por trás disso tudo, né? E a gente sabe o quanto a referência familiar, ela nos faz ser indivíduos, né? Dentro da sociedade, enquanto caráter e enquanto identidade. É isso mesmo que eu ia lhe perguntar, Daniele. É o papel que a família possui na formação do caráter, na formação do cidadão, do indivíduo. Pois é, nós vivemos princípios de respeito, de sermos cordiais, de sermos pessoas educadas, né? Assim como também temos a esfera negativa. Aquilo que você pode também estar sendo influenciado por esse contexto de casa, né? Então, se eu tenho um pai ou uma mãe que é alcoólatra, por exemplo, ou que é promíscuo, né? Ou que convive com um certo palavreado, uma forma específica de conduzir a fala, né? Isso também vai ser uma ponte para que eu me construa enquanto ser no mundo. Então, eu penso que tudo que é exemplificado em casa, tudo que é trazido dentro de casa, sem dúvida vai influenciar no nosso contexto de caráter, né? Então, é uma referência para o indivíduo desde sempre. Independente do formato da família, como você mesmo citou agora há pouco, nem sempre esse ambiente é saudável. Então, a gente pode, apesar da palavra ser forte, a gente pode dizer que a família, em alguns casos, ela pode ser tóxica? Sem dúvida, né? Acima de tudo, quando não existe diálogo. Existem pessoas, inclusive, Michelle, que chegam no consultório e falam, Daniela, eu não quero nem voltar para casa hoje. Então, um paciente, por exemplo, que está vivenciando uma fase de automutilação na adolescência, né? Certamente, ele tem muitas frustrações, ele tem muitas dores aí, e certamente, ele também foi uma criança muito ferida. Se a gente pensar, não somente nessa fase de adolescência, mas como é que foi esse histórico anterior do desenvolvimento infantil? Então, muitas vezes, os pais acham que, tudo bem, eu posso trabalhar o dia inteiro, mas compensa isso nos momentos que você tem com o seu filho. Eu entendo que todo mundo aqui tem uma labuta, né? Tem uma rotina, mas se você for um pai ou uma mãe presente, uma figura, no caso, paternal ou maternal presente, né? Porque eu também estou referenciando as pessoas que não são mães e pais biológicas aqui, né? Você consegue, sim, estabelecer um bom vínculo e fazer com que esse ser, ele seja feliz, ele consiga contemplar esses momentos de felicidade. E a criança, acima de tudo, né? É um adulto, futuramente, que vai ser muito agradecido, muito agraciado por todos esses momentos. Certamente, todo mundo que está parando aí agora para pensar, né? Você deve lembrar de um momento lá da infância que foi marcante, tanto positivamente quanto negativamente, né? Então, porque não existe família perfeita. Mas existem aquelas que insistem um pouco mais, né? Que brigam um pouco mais contra isso. Então, isso é importante, sim. Às vezes, fala um pouco desse tempo de qualidade, porque às vezes a gente vê que a criança, ela tem uns comportamentos mais agressivos, ou tem uns comportamentos como se quisesse chamar a atenção. Na realidade, ela não sabe expressar em palavras o que ela está sentindo. Então, essa questão do tempo de qualidade, muito embora a gente viva nesse corre-corre do dia a dia, qual a importância dele para poder ir atendendo essas demandas, que são as demandas emocionais das crianças? Bem, uma criança mais isolada, mais chorosa, com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade de sono, né? Que está fazendo, voltou a fazer xixi na cama, por exemplo, que só quer o aconchego desses pais quando eles estão próximos. Fica atento quanto a isso, né? A gente sabe que o próprio cenário da criança, ele é muito estimulado, assim, né? Por tudo. Seja muito sedutor ou também seja muito ofensivo. Dependendo do que ele está vivendo ao longo do dia, que você também nem está lá para perceber isso. Mas o diálogo é base de tudo isso. E se você tem essa abertura, se você tem essa percepção, se você consegue entender as mudanças comportamentais no seu filho, certamente você vai conseguir entender muitas outras coisas. E isso não chega apenas na fase da infância. Adolescente também anuncia muito isso, né? Quando ele está querendo ficar longe de casa, quando está muito focado no celular, né? Entra um pouco nesse mundo dele, sabe? A gente sabe que lá atrás, talvez você também tenha tido alguma dificuldade de abertura quanto a isso. A minha mãezinha, o meu paizinho não foram próximos. Mas eu posso desconstruir essa identidade para mim? Por que que necessariamente a gente tem que seguir o mesmo livro de guia, né? Então, desconstrói isso. Faz acontecer diferente. Você pode sim chegar, conversar, entrar nesse cenário, né? A criança, o adolescente, diferente de um adulto, ele precisa ser seduzido naquele momento. Ele precisa ser agraciado. Ele precisa ser acolhido de uma maneira diferenciada. Então, alguns pais chegam no consultório, infelizmente, e não sabem conduzir esse diálogo. Não sabem nem conduzir esse diálogo numa relação conjugal, avaliar dentro de uma relação entre mãe e filho, entre pai e filho. Então, a gente precisa, sim, orientar. E até mesmo orientar essas pessoas da necessidade, da importância de um acompanhamento psicológico familiar. Exatamente. Quando existem irmãos de pais diferentes, as famílias se recompõem. Às vezes, o pai casa novamente e essa outra esposa, ela já traz também filhos de um outro relacionamento e vice-versa. E aí, todo mundo, de repente, vai morar junto. É mais difícil conciliar isso? O que é que pode acontecer numa configuração como essa, se não houver esse diálogo? Pode acontecer tudo, inclusive nada. Por quê? Porque são hábitos diferentes, são pessoas diferentes, são pensamentos diferentes, são gostos diferentes, né? Então, eu preciso entender e respeitar cada indivíduo no espaço dele. Imagina juntar todas essas tribos no mesmo ambiente, né? Sem que exista um preparo para isso, né? Então, eu acho que as pessoas que estão acima, né? Que estão em domínio desse relacionamento conjugal, né? Então, vamos juntar nossas coisas aqui, vamos juntar nossos filhos também. Isso precisa ser colocado para eles de uma maneira muito diferente. E aos poucos, eu até diria, né? Precisaram ter existido aí momentos anteriores, né? Com apresentar essas famílias, apresentar toda essa possível rivalidade que poderia acontecer. Porque tem muito ciúme por trás disso, viu? É meu pai, é minha mãe, é meu espaço, é meu abraço. Cadê? Então, vai ser dividido. Mas, para eu aprender a dividir, eu preciso aceitar quem eu sou, acima de tudo, e quem é ele ao meu lado hoje. Porque ele está feliz, ela está feliz. Então, eu vou ficar feliz por isso. Mas, se eu tenho esse sentimento de egoísmo muito abrandado, né? Eu acho que isso precisa ser, sim, trabalhado também, né? A gente precisa entender que esses detalhes, eles são anunciados no comportamento. E é perceptível quando existe posse. Então, como desconstruir um cenário de brigas, discussões, criar uma relação mais equilibrada? É claro que você já falou na importância do diálogo e que, muitas vezes, as pessoas têm dificuldades de dialogar. É porque elas não têm uma comunicação mais fluida mesmo entre elas, quanto mais nesse relacionamento com os filhos. Mas, o que é mais importante se observar, além do diálogo, para se equilibrar essas relações e desconstruir esse cenário de desavenças, de briga, dentro de casa, que é um local que as pessoas querem um pouco mais de paz e mais de harmonia? O nosso externo, ele respira e entra em contato, até em curto circuito, com o nosso interior. Então, se você não está bem internamente, muitas coisas não estarão bem externamente. Para esse bem-estar interior, eu preciso de uma qualidade de vida, Michele. Eu preciso que meus filhos se exercitem, eu preciso que eles comam bem, eu preciso que eles durmam bem, eu preciso que eles não tenham muitos impactos emocionais, comportamentais, desse ambiente tóxico ou não, né? Até porque eu acho que tem muitas coisas que podem ser resolvidas dentro do quarto. E que, infelizmente, alguns pais estendem isso para a sala de estar da casa, né? Então, é isso que eu preciso afundir lá aqui. Não apenas o diálogo, mas, acima de tudo, a qualidade de vida desses indivíduos. Como é que está o lazer dessa família? Como é que estão esses momentos de união, de troca? Vocês jogam jogos de tabuleiro, por exemplo, na mesa? Então, é importante, compra o Uno, o Uno é tão baratinho e você tem um momento ali, não é apenas o Uno em si, não é apenas a competição, é o que você pode promover com esse diálogo. Eita, filho, você está competindo agora, eita, como é que seria essa competição na vida? Uma vida profissional, algo mais amplo, né? Então, pensando nisso. Estamos conversando com a psicóloga Daniela Azevedo sobre família. A gente vai fazer um breve intervalo, em seguida continuamos a nossa entrevista. Até já! Hoje eu resolvi cantar Pra essa cidade que resolveu morar em mim E que me faz bem Ver o sol nascer na mão No mar, na areia Sentir o sanhal a correr Na minha veia Hoje eu resolvi cantar Pra todo mundo Que faz a cidade girar Acontecer Deixar nascer no coração As coisas boas Ver esse mundo girar Em volta da lagoa A vida está voltando ao normal Mas o trabalho da Câmara nunca parou Mesmo durante a pandemia Vamos continuar a defender e cuidar de você Câmara Municipal de João Pessoa Nossa plenária foi invadida por cinco homens que colocaram música com apologia a estupro e violência racista Se negaram a abrir minha conta eleitoral Esses são depoimentos reais de candidatas brasileiras a cargos políticos Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres Mais mulheres participam das decisões do país Seja candidata Mais mulheres na política Sem violência de gênero A gente pode O Brasil precisa O Câmara Aberta está de volta com a psicóloga Daniela Azevedo A gente está conversando sobre família Daniela, muitas vezes os pais costumam querer interferir muito nas escolhas pessoais dos filhos Em que situações essas interferências são realmente relevantes, são importantes E em quais situações elas são maléficas, elas causam um prejuízo nessa relação da família Eu sempre penso que os pais precisam sugerir Eles não podem outorgar, não podem impor Quando você quer ser espelho para alguém Você faz acontecer isso de uma maneira mais leve Então, infelizmente, isso é uma realidade muito comum, viu Michelle? Eu preciso que meu filho seja um excelente profissional na área jurídica, por exemplo Porque eu sou uma pessoa que me destaquei E eu sei o quanto isso é importante para mim Às vezes pelo ego Às vezes pela questão de status mesmo que envolve Mas e o sentimento desse jovem, dessa jovem? Como é que está? Como é que está essa realização? Então, a orientação profissional, a orientação vocacional Que muitas pessoas conhecem por esse termo É algo também que é importante Você entender que você pode permitir que seu filho seja contemplado por esse caminho E que por mais que eu seja espelho, por mais que eu seja referência Que a minha opinião seja importante, que eu não posso impor isso Assim como a gente fala da orientação profissional A gente fala também da relação conjugal desse filho A gente sabe que vão existir os momentos Que esse adolescente vai querer desbravar Vai querer conviver com outras pessoas Vai querer estar beijando Estar vivendo, experienciando isso E é lindo isso Mas dependendo da forma como isso seja conduzido E não limitado por esses pais As coisas podem desandar também Aí é onde não entra a questão da imposição Eu não quero que você namore com fulano de tal Mas a visão da maturidade afetiva Ela é diferente para um jovem Eu sei e entendo que muitas pessoas Até com 50 anos de idade hoje Nem atingiu a maturidade afetiva e sexual, por exemplo São aqueles que têm síndrome do Peter Pan Então é algo que a gente precisa também ter um certo cuidado Esses olhos nossos Esse olhar clínico dos pais Ele precisa existir também com os filhos Não, se ele se envolver com essa pessoa Com esse amigo, com essa amiga Ou com esse namoradinho, com essa namoradinha Não pode ser muito legal Envolve outras referências também Referências familiares Gostos, costumes Então por que não dialogar enquanto é isso? Eu sei que a interferência Às vezes ela pode ser desconfortável Para o jovem principalmente Porque ele é dono de tudo e de todos Naquele momento Mas dependendo da forma como você chegar Você consegue Então vai depender da sua forma assertiva De conduzir esse diálogo com o seu filho Porque se submetendo Ou sendo agressivo Você não vai conseguir nada Você vai ter que ter uma linguagem de meio campo Falar na linguagem dele Ser assertivo Para que você consiga atingir O que você deseja nesse diálogo Você falou antes Na primeira parte da nossa entrevista Que na mediação de conflitos Que há em uma família mais difusa Maior Alguns assuntos não deveriam ser discutidos Na sala e sim no quarto Exemplificando isso Que tipos de assuntos Requece a individualidade Esse olhar um pouco mais separado Olha Em consultório Eu já ouvi de tudo Que é problema Pais que falam Da própria sexualidade Da intimidade Na frente dos filhos Gente Isso não existe Isso é algo muito íntimo É para vocês A palavra já fala Então não se conversa Sobre a relação em si Principalmente em contexto Que envolve traição Ou histórico Que você viveu Vamos tentar resolver isso No consultório Então Certo? Combinado? Então vamos tentar resolver isso No momento de terapia de casal Já que você vive Esse furor ainda E não consegue conter isso Dentro de casa Porque os seus filhos Eles não precisam participar disso E olha como é importante A referência Porque isso pode manchar A imagem Da minha heroína Do meu herói Também Então eu não quero manchar A gente fala Associado a isso Da alienação parental Exatamente o que eu ia falar É possível manter uma família Mesmo quando há A separação dos pais? Sem dúvida Temos muitos exemplos E a gente sabe O quanto isso é importante Para os filhos também Óbvio que depende Do grau de maturidade Desse casamento Desse rompimento de casamento Se foi um rompimento Tranquilo, bacana Que ambas as partes Conseguem dialogar Com tranquilidade Óbvio Sem invadir a privacidade De um e do outro Porque deixou de ser casal E hoje são pais apenas Então isso é importante sim É importante para você Enquanto mãe É importante para você Enquanto pai Mas acima de tudo Eu sei o quanto isso É importante para o filho Então que bom Que tem famílias E muitas famílias E o Michelle Que conseguem conviver Com esse grau de maturidade Óbvio que não é momento De sair De festejar De tomar uma cerveja Não Não é isso Mas é de poder estar Num jantar Com essa filha Quando ela fizer Dezoito anos de idade Por exemplo Então seria lindo isso Né? Pois é Quem já teve experiência Né? Com terapia Com filhos Descobre que a maioria Dos problemas Acaba sendo provocado Pelos pais Isso Isso Já fazendo um testemunho Quem tem filho E coloca lá Na terapia Fatalmente E é chamado lá E diz Olha mãe Olha pai Isso aqui Não é bem isso aqui É difícil lidar com isso No processo De terapia familiar Quando os pais Eles não conseguem enxergar Eles não têm a maturidade Para ter esse alcance Para entender Que aquela reação Que eles Que eles querem Que seja resolvida No filho Tem a ver Com algo Que foi provocado Por uma ação deles Olha como o nosso Mecanismo de defesa Ele é apurado Né? Enquanto pai Enquanto mãe Né? A gente Não consegue assumir A culpa Em alguns momentos É difícil até Para alguns pais Inclusive Mães Pedirem perdão Para os filhos Porque eu estou Em um nível De hierarquia Inconsciente Né? Que tudo eu posso Tudo eu faço E eu sou certa Quanto a isso Então assumir Que eu estou errada Assumir que Naquele momento Eu deslizei Né? Pode ser algo Que frustre Internamente Algumas pessoas Devido o histórico Dela de vidas Né? Assim Se eu tenho Uma carreira Profissional De ascensão Como é que eu vou Assumir para o meu filho Que eu estou errada Naquele ponto Que eu estou Informando para ele Que ele tem que Fazer medicina Tá entendendo? Então é como Se eu precisasse Aceitar E entender O meu eu Né? Então Faz sentido Por que ela está Me colocando Para refletir Sobre isso Então O momento da terapia Ela é importante demais Para essas elaborações Só que o paciente Ele precisa estar Disposto para isso Então tem pais Mães Que chegam lá Muito engessados Né? Eu falo isso E vou falar aqui Abertamente para vocês Está aqui Daniela Eu tenho um problema Resolva esse problema Para mim Né? Tipo assim O problema Meu filho está fazendo isso Está usando Sei lá Está usando maconha Né? Então o que você pode fazer? Aí eu Eu não tenho uma solução Sozinha Eu tenho uma solução Em conjunto Né? Antes de tudo Eu preciso entender Como é essa relação Afetiva desse meu paciente Com a dependência química Se é que se já Se transformou Na dependência Por que ele está Compensando isso Por que ele está Tendo essa válvula Aí Qual é o papel Da família Nesse contexto Como é que está O diálogo Dentro dessa casa Como é que está A entrada E a imposição De limites Dos pais Enquanto algumas coisas Né? Então a gente entra Em várias esferas Aqui que precisam Ser realmente avaliadas Né? Mas a importância Da entrada Até às vezes Da pessoa que mora Lá na casa Pessoa que ajuda Né? Deixa eu chamar Fulano de tal Eu quero entender Como é que ela vê Fulano Né? Então é importante Isso também Porque o olhar Ele pode ser Diferenciado De uma pessoa Para outra Que faz parte Daquele seio Né? Vamos falar De internet Redes sociais Porque muitos pais Eles dizem assim Ah meu filho Só quer viver Na internet A gente até Quer conversar Mas não consegue Mas assim Desde cedo A internet Foi apresentada O celular Os dispositivos Foram apresentados É como forma De distração Cada vez mais cedo Para as crianças Né? E como A gente pode Analisar O prejuízo Disso Quando aquela Criança Vai se tornando Um adolescente E depois Um adulto Nessa questão Da construção Do diálogo Você utilizou Um termo Muito importante Para distração E não para ser Uma companhia E algumas pessoas Elas adentram Nessa necessidade De ter A rede social Como uma companhia Porque eu não tenho Essa Essa sociabilidade Então eu tenho Ali Numa ferramenta Que nem fala Que nem ouve Nem respira Né? Um contato Que às vezes Eu posso ser Muitas pessoas Ao mesmo tempo Eu posso ser divertido Eu posso ser engraçado Porque eu não sou isso Aqui Nesse meu mundo Externo Né? Mas naquele mundo lá Virtual Eu consigo ser muitas coisas E essa fantasia Ela atrapalha muito Porque me faz Enxergar Um cenário Que não existe Como é que eu posso Pegar nessas pessoas Como é que eu posso Viver essas pessoas Como é que eu posso ser Né? Então Eu entendo também Que tem algumas pessoas Que desenvolvem O vício Pelo jogo Por exemplo Né? Assim como existem Muitos outros Hábitos maníacos Sabe, Michele? Então Nada em excesso Na vida É saudável A distração É uma coisa É você utilizar o termo Inclusive Para poucos momentos Né? Mas você ter Aquilo como uma companhia A distração Estaria ali na casa Do passatempo Ah, enquanto eu não Chega a hora de eu fazer isso Eu vou Vou ali ficar Me distraindo um pouquinho Né? Mas deixar de De trabalhar As questões Da sua rotina Os compromissos Por causa Dessa distração O tempo inteiro Aí já Virou Aí vamos pensar Enquanto pais Né? Quando vocês saem Para um restaurante Fica todo mundo na mesa Com o celular na mão Como é que está Esse diálogo, gente? Como é que está? Não? Vamos guardar o celular Agora Nem sai com o celular Né? É como se fosse algo exigido Você tem essa autoridade Você pode Inclusive Determinar essa lei Essa regra Parte de você Enquanto pai Enquanto mãe Né? Então seja eixo Nesse sentido De construir Sociabilidade Para a sua casa Né? Não é apenas O entretenimento Que você quer gerar Com o seu marido Com a sua esposa Mas acima de tudo De conhecer melhor Os seus filhos Porque infelizmente Nesse cenário adolescente Muitas coisas acontecem A gente perde Muitas pessoas Sem entender Por que Né? O índice de suicídio Nessa faixa etária É muito alto E eu preciso alertar Inclusive aos pais Porque Infelizmente Quando se começa Com Uma autocobrança Um corpo Uma deturpação De autoimagem Que me gera Uma necessidade De ter um corpo Inalcançável Né? Porque às vezes Até o meu próprio Biofísico Não permite Que eu seja Tão magrinha Daquele jeito Né? Mas eu preciso Muito alcançar aquilo E essas pessoas Adoecem Então isso É um exemplo clássico No consultório Né? Por fim A gente já está chegando Ao final da nossa Entrevista Daniela Eu queria saber Sobre o amor O amor na família É capaz de superar Todos esses desafios Que conviver Nesse núcleo Ele nos traz Eles nos fazem Esses desafios Ah, o amor, né? O amor Ele envolve perdão Ele envolve respeito Ele envolve entrega Você pode inclusive Amar um ex-marido Você pode amar Uma pessoa Que não está mais aqui Que você faz questão De estar na sua vida De alguma maneira Você pode desconstruir Muitas coisas Com esse sentimento Tão sublime Tão leve Mas você precisa Estar bem também Porque como é que eu vou Entregar ao outro Aquilo que eu não estou cheia Então vamos tentar Trabalhar essa qualidade De vida Essa escuta Essa forma de observar Quem está do seu lado Porque isso é amar também Amar é cuidar É perdoar É estar bem Com você E com quem está do seu lado Então a gente conversou Com a psicóloga Daniela Vou gravar de novo Porque eu esqueci O sobrenome dela Azevedo Então a gente conversou Com a psicóloga Daniela Azevedo Sobre família No Câmara Aberta Dessa semana Obrigada por participar Assistir até aqui E continuem Acompanhando a programação Da sua TV Câmara Acompanhando a programação A Câmara Municipal de João Pessoa Apresenta Qual a função De um variador Você sabe dizer Quais são as funções De um variador? Muita gente não sabe Quais são as funções Dos variadores Não sabem diferenciar O trabalho de um variador De um deputado estadual Federal Ou mesmo De um senador Muitas vezes confundem O que é dever do prefeito Como um dever de um variador E para comprovar Se realmente existe Tanta dúvida e confusão Nada melhor do que perguntar Para os moradores da cidade O que eles pensam O que danado faz um variador? Criando leis e projetos Que beneficiam a população Sendo constante e eficaz Na fiscalização Fazendo o bem E agindo com a verdade Procurar as leis Para a gente Ser melhor a cidade Ter transparência Com o povo Porque queira que não queira Eles são funcionários Da gente Do povo Tem que ter transparência A primeira função De um variador É fazer leis Criar leis De âmbito municipal Afinadas com as necessidades Da cidade E dos seus moradores Fazendo os projetos De lei Colocando as emendas Em positivas E estarem cada vez mais Investindo mais Na nossa cidade E fiscalizando Claro O prefeito A segunda função Do variador É representar o cidadão Ser a voz Da população Na câmara E você tendo Essa segurança Essa representatividade Dos vereadores De levar O nosso anseio Para as autoridades maiores Ajudar A assessorar A prefeitura Através das indicações No desenvolvimento De políticas públicas Municipais Está sempre ali Procurando saber O que a gente precisa O que a gente está Precisando para trabalhar A quarta função De um variador É fiscalizar E controlar Os atos Do poder executivo No caso O prefeito E os secretários Municipais Como a gente pode ver Tem muita gente Que não sabe ao certo Quais são as funções De um variador Então o desafio É informar as pessoas Porque quando elas Ficam sabendo Podem cobrar Podem exigir mais E pode também Ajudar o variador A desempenhar Seu papel Que é tão importante Para a comunidade Um oferecimento Câmara Municipal De João Pessoa 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 De João Pessoa